E hoje tem manutenção, aliás, a manutenção nesse final de semana na estação de tratamento d'água na Etaçu, que vai deixar 80% dos bairros sem água durante o final de semana. A população já deve ir se preparando, reservando água. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Nájula Fernandes. Oi, Nájula, que parte da cidade vai ser afetada com essa manutenção do sistema? Bom dia pra você. Oi, Nájula, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, somente a região norte de Teresina não vai sofrer esse interrompimento no abastecimento de água. Como você bem disse, 80% da cidade de Teresina neste domingo vai sofrer esse interrompimento e os trabalhos devem começar a partir do meio-dia. Quem vai passar mais informações pra gente agora é o diretor executivo da Águas de Teresina, Fernando Lima. Bom dia pro senhor. Bom dia. De fato, essa manutenção vai ocorrer no domingo, a partir do meio-dia. Deve ser concluída à meia-noite, onde o motivo inicial foi um vazamento no Parque Piauí, próximo ao terminal de ônibus, que era um serviço de alta complexidade. Então, dada essa segunda onda da pandemia, do agravamento, considerando a importância da água no papel de higienização, nós preferimos nos estruturar e segurar um tempo até a redução da ocupação dos leitos, para a partir daí fazer essa manutenção que é importante. E aí, considerando todo o conjunto de melhorias que vão ser realizadas, nós fizemos uma preparação e essa parada vai englobar essas melhorias, que são melhorias em sistemas elétricos da estação de tratamento, os painéis de proteção, melhorias em instalação de registro ao longo da cidade com o objetivo de reduzir o tempo de manobra, instalação de novos conjuntos motobombas na zona leste, sequência do que vem sendo realizado durante a semana. Então, um conjunto de melhorias com o objetivo de trazer mais segurança operacional aqui para a nossa cidade, principalmente o sistema de tratamento aqui da Itaçu, que atende 80% da cidade. De uma forma geral, como ele atende toda essa região, a gente orienta que a população reserve água, como a gente vai iniciar no meio-dia, então dá tempo de toda a população se programar, guardar um pouco de água, quem tem caixa d'água reserve, a gente peça que economize, e o retorno acontece gradativo. Então, a partir da meia-noite, começa a abastecir. Ainda do domingo. Ainda do domingo, retoma o abastecimento, e a previsão é que no início da manhã a cidade esteja normalizada. De fato, só a região norte de Teresina não vai sofrer o desabastecimento, o interrupimento? Isso. A região norte é atendida pela Estação de Tratamento da Santa Maria da Codipe. Então, a região da Santa Maria, Dilma Rousseff, todo Pedra Mole, até chegar ao Socopo, ele é abastecido pela Estação de Tratamento Norte, então não sofre essa interrupção. Essa data foi estratégica? O senhor até agora há pouco falou que, aproveitando esse momento da pandemia que apresenta aí, índices mais baixos, foi estratégica, então, devido à Covid? Foi estratégica, né? Esse vazamento nos incomodava muito, mas, dado o agravamento da pandemia, um momento muito complicado de interrompermos o abastecimento, a gente sabe da importância. Então, estrategicamente, aproveitamos para antecipar todas as melhorias que teriam interrupções no abastecimento, justamente com o objetivo de causar o mínimo transtorno possível à população. Nosso papel é esse, de comunicar, de trazer as informações, são ações necessárias, mas que a gente planeja para ter o menor impacto possível à população. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. É isso, Nádia. Como você já começou dizendo, a gente finaliza lembrando, a população, se puder, armazene água, porque domingo, a partir do meio-dia, os trabalhos terão início e a previsão de retorno, lembrando mais uma vez, a partir da meia-noite, mas de forma gradativa.